E o Comando Provincial da Lunda Norte da Polícia Nacional denuncia em nota a tentativa de vandalização da Esquadra de Cafunfo e adianta que o grupo invasor era portador de armas de fogo do tipo AKM, caçadeiras, ferros, paus e outras armas brancas, além de pequenos engenhos explosivos artesanais. Com isso, os invasores pretendiam ocupar a Esquadra e causar baixas ao efetivo das forças de defesa e segurança. No documento são confirmados 4 mortos e 5 feridos que foram prontamente socorridos. A Polícia Nacional na Lunda Norte apela aos cidadãos a não enveredarem por atos de rebelião armada que ponham em causa a estabilidade pública e a paz social. E para analisar este tema, é meu convidado Milonga Bernardo, jurista e analista político. Milonga, bem-vindo ao Telejornal deste sábado. Começo por lhe perguntar como é que nós podemos olhar para este ato se se trata de algo isolado. Boa noite, Rosana. Com preocupação, devemos olhar com preocupação, por quanto a paz e a estabilidade social é uma responsabilidade do Executivo, mas também é uma responsabilidade dos cidadãos à preservação da nossa paz. É um ato que não me parece ser assim tão ingênuo. Aliás, eu tive a oportunidade de conversar com angolanos cidadãos que estão nas lundas e alguém que está no Mochico, para poder colher mais informações. E ao que tudo me consta, há uma tendência a uma reincidência deste comportamento, da tentativa de se resgatar, de se retirar indivíduos que estejam sob a alçada policial. Ou seja, a vandalização ou a tentativa de vandalização de estruturas que pertencem aos órgãos de defesa e segurança devem preocupar a todos nós. Mas a mim preocupa mais, sobretudo, aquilo que me parece ser a essência do movimento protetorado Lundachoco, que, ao que tudo indica, está à testa deste movimento e que, no rol das suas reivindicações, clama, por exemplo, a sua autodeterminação, ou seja, a separação das lundas do resto do nosso país. É importante olhar e dizer que a soberania do nosso país é una e indivisível e que a totalidade do território da República de Angola foram estabelecidos e demarcados com, digamos, as fronteiras que nós herdamos ou legamos desde a proclamação da nossa independência. Estamos aqui perante duas situações, Milunga. A questão de, como referiu, de não ser a primeira vez, pelo menos foi-se... A reincidência, pois. Exato, de não ser a primeira vez que se tenta retirar elementos da alçada da Polícia Nacional e esta questão mais regional, do grupo Lundachoco. Então, são duas questões que estão aqui inerentes a esta situação. Não, esta questão aqui da reivindicação da autodeterminação acaba por ser o fundo da questão, o X da questão, não é? E os moldes como se fazem. E porquê que pegamos nesta questão que é o X, a bandeira elevada pelo grupo, o movimento protetorado das Lundachoco, porque, na verdade, não tem consagração constitucional. Uma coisa são as reivindicações sociais por conta de situações legítimas dos cidadãos, outra coisa é a tentativa de segregação de parte do território nacional. Daí é que fazia menção que, nos termos da nossa Constituição, a República de Angola, a nossa soberania é una. Isso nos termos do artigo 3º da nossa Constituição é una e indivisível. Logo, este tipo de projeto que visam segregar parte do nosso território, na verdade, acaba por andar em contramão à Constituição e à lei. E daqui, obviamente, os órgãos de defesa e de segurança, o Estado, devem utilizar todos os meios legais, repetir aqui, legais e proporcionais para a defesa da nossa integridade territorial, a paz social e a própria estabilidade do país. Milonga, que elementos ou que factos é que sustentam efetivamente este seu argumento? Eu tenho, rolam por aí uma bandeira com a imagem de um cidadão, que alegadamente é o responsável do movimento protetorado, cujas legendas são exatamente este movimento protetorado. Lundachok, Angola, queremos a nossa autodeterminação. E, aliás, estas reivindicações não são novas, Rossana. Então, são novas e alguma imprensa tem estado a dar vazão, a dar voz a este clamor deste movimento. Portanto, não são coisas que estão entre quatro paredes, já vazou este clamor. Agora, me parece que é fundamental aqui que se apurem claramente os principais responsáveis deste ato, e até porque estamos a falar que ocorreram mortes, e aqui devemos juntar e expressar os nossos sentimentos de pesar, porque a morte de qualquer cidadão nessas circunstâncias, estamos a falar de uma morte não natural, são mortes gratuitas e que deviam ser evitadas. Aqui também a nossa extensão de sentimentos de pesar, mas, sobretudo, que se apurem claramente a irresponsabilidades e que, depois das diligências que eu acredito que serão efetuadas pelos órgãos de defesa e segurança e a própria administração da justiça, poder-se, então, punir, de acordo com a Constituição e a lei, quem, de algum modo, terá responsabilidade por este ato. Vê que nós não estamos a falar de uma manifestação normal, não é? Fazendo fé à comunicação da polícia local, uma manifestação normal não começa às quatro horas da manhã. Fala em punição, e sendo algo reincidente, como já referiu, o diálogo também não será aqui uma alternativa ou algo por onde se pode enverdar? Eu sou daquelas pessoas que pauta sempre pelo diálogo. O diálogo nunca se deve fechar. Aliás, a nossa história é repleta de que, sempre que dialogamos, nós conseguimos dirimir as nossas diferenças. Entretanto, o diálogo posterior não pode ser, digamos, uma carta aberta à impunidade de eventuais atos que tenham colocado em causa a própria estabilidade social, que tenham colocado em causa interesse de terceiros. Já imaginou, Rossana, se efetivamente, e falando aqui em reincidência, se efetivamente esta pretensão de invasão lograsse êxito, nós poderíamos estar aqui numa espiral de uma bola de neve, depois sem precedentes. Daí entender que quem de direito faça sentir, claro, está de acordo sempre à Constituição e à lei. Milonga, Bernardo, agradeço uma vez mais a sua presença no Telejornal. Boa noite. Obrigado. Obrigado.